Neste espaço, entre os pavilhões do setor de agropecuária e os pavilhões da indústria e comércio, está sendo montada toda a estrutura para o show de Alok, na atualidade um dos principais shows do mercado brasileiro. Os ingressos estão sendo comercializados. A gente está vendendo já pelo site, Eventos 365, tem vários pontos de venda, tanto em Pato Branco como em toda a região. Então está vendendo, está vendendo num ritmo bom. Nas áreas das empresas também já tem movimento dos preparativos. Todos os espaços foram comercializados com antecedência. Durante a Expo Rural, muitas palestras e cursos com destaque para a palestra de abertura, na quinta-feira à noite, às sete e meia, com o Miguel Daúde, que vai falar sobre economia, política e agronegócio. Também chama a atenção a presença do cavalo crioulo na Expo Rural, com a realização do crioulaço sábado a partir das oito horas da manhã e da Copa de Laço também pela manhã do domingo, dia 13. Aqui, na pista de leilão, destaque para dois eventos principais. Na sexta-feira, às sete horas da noite, o leilão de britânicos e no domingo, às duas horas da tarde, o leilão de gado geral. Nós esperamos aí colocar em torno de 450 a 500 cabeças na sexta-feira e em torno de umas 800 cabeças no domingo. Então estamos trabalhando nesses leilões e nesse ritmo. Os interessados poderão comprar animais reprodutores no shopping permanente durante a exposição. Além dos reprodutores bovinos no shopping, nós teremos também os suínos, ovinos e caprinos sendo feita à venda no shopping. Então, durante todos os dias, vão estar aí os gados expostos, os animais, e sendo feita à venda durante o shopping. Vamos lá. Obrigado.